Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma questão de matemática financeira versando sobre capitalização composta. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Então vamos para uma questão da Fundação Carlos Chagas para o metrô São Paulo. Joaquim pretende comprar um carro no valor de R$ 12.500 e fará um depósito bancário. Sabendo-se que a taxa de juros do Banco A é de 6% ao ano e que ele deverá resgatar o total do valor do carro ao final de 12 meses, o valor principal a ser depositado por Joaquim deve ser, observe que aqui nós temos a taxa ao ano durante 12 meses. Então, na verdade, nós podemos transformar 12 meses em um ano para ficar a taxa e o tempo na mesma unidade. Então nós temos aqui uma questão que pode ser resolvida por capitalização composta. Lembrando que a fórmula do montante é igual ao capital mais 1 mais i, onde i tem que estar na forma centesimal, elevado a n. Então nós temos aqui o montante é o valor do depósito bancário de R$ 12.500. O capital é o preço do carro que vai ser financiado. A taxa já está bem explícita, 6% ao ano, que transformando em forma de centesimal é 0,06, 6 centésimos ao ano. N é o tempo, observe que 12 meses nós transformamos em 1 ano, taxa anual, tempo por ano. Então nós temos aqui o montante 12.500 é igual, o capital que nós queremos saber é igual a, igual, não, vezes 1 mais 0,06 elevado a 1. Portanto, nós temos 12.500 será igual, capital, somando isso aqui eu tenho 1,06 elevado a 1, que é o próprio 1,06. Portanto, o capital que ele deverá depositar vai ser 12.500 dividido por 1,06. Fazendo essa divisão aqui, dá exatamente R$ 11.792,45, que é exatamente a alternativa letra C. Faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades, gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. Vocês que estão estudando para concursos públicos e mesmo vestidulares, acessem a playlist Matemática Financeira. Lá vocês encontrarão várias videoaulas de matemática financeira, versando sobre capitalização simples, capitalização compostas. Estou deixando o link desta playlist na descrição desta videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.